Vamos falar com o Ronaldo Coutinho, vamos às notícias do tempo, Gleidson. Notícias do tempo com o Ronaldo Coutinho. Boa tarde, Sérgio. Não esqueça de acompanhar o nosso canal, se inscrever, aqui tem os vídeos da semana. E hoje vai ter vídeo de 15 dias, amanhã estendido, Laninho e Alninho, 15 dias estendido e 15 dias. E aqui os nossos canais parceiros, dentre eles o Tempo e o Dinheiro. Então vamos ao nosso tempo. Antes aqui vamos ver a imagem do radar. Nós temos áreas de chuva no Paraná, alguns pontos, principalmente aqui na parte oeste, frutoeste e centro-norte. Uma boa parte por enquanto está passando sem, aqui na Argentina. Nessa outra imagem do radar a gente observa aqui, áreas de chuva aqui nessa parte do Paraná, pouquinha coisa, alguma coisinha em São Paulo, sul de Minas. E aqui na Bahia também, na região do Cisal, próximo ali a Jacobina e outras cidades da Bahia estão começando. Está cedo ainda, mas já tem algumas áreas de chuva. Entre Jacobina, Mundo Novo, aqui ó, Santa Luz, Capim Grosso, Serrinha, Pé de Serra. Enfim, vários pontos aí. Até que próximo à região de Irecê está se formando alguma coisinha. Então, hoje nós temos o quê? Aqui no Brasil nós vamos ter, deixa eu só fechar isso aqui, pronto. Nós temos na parte do Amazonas, Pará, Iamapá e sul do Runaima, áreas de chuva um pouco mais consistente. Até tem chuva aqui, ó, pegando o Rio Grande do Norte, Ceará, Norte, divisa do Piauí com Maranhão, Maranhão, litoral aqui do Nordeste, entre Recife, Natal e João Pessoa. E nessa grande área verde que pega desde o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Centro Norte de Minas e grande parte da Bahia, um pedaço do Piauí, Pernambuco, Selva, até tem chuva, mas são chuvas mais isoladas e muitas áreas passando sem. Assim como também no litoral. Isso aqui é o acumulado de 27 de fevereiro a 3 de março. Alguma chuva aqui no Tocantins, pouca chuva aqui no leste do Mato Grosso, Goiás. Nessa região aqui está ajudando na parte da colheita do milho, da soja e o plantio do milho também. Um pouco mais instável aqui no Rondônia e Acre e noroeste do Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul continua indicando chuva frequente, praticamente quase que todos os dias, principalmente na metade sul. A metade norte é um pouco melhor. São Paulo também, o Triângulo Mineiro e o sul de Minas e o oeste do Rio também, algumas pancadas de chuva na área do café de Minas, Cerrado de Minas e Goiás. E melhor aqui no café em São Paulo. Então pancada de chuva praticamente todos os dias, a tarde e noite. Paraná também. Hoje pode ser o melhor dia onde muitas áreas vão passar sem chuva. Mas terça, quarta, quinta, sexta, pancada de chuva em todas as áreas mais intensas aqui no Paraguai e norte da Argentina e noroeste do Rio Grande do Sul. Santa Catarina também, pancada isolada de chuva, principalmente nessa terça, quarta, quinta, sexta. Quando a gente pega a anomalia nesse período, nós vemos o quê? Grande parte do Brasil abaixo da média, incluindo ali a metade oeste e o norte acima da média. Grande parte do Brasil abaixo da média, incluindo boa parte do nordeste, um pouquinho melhor aqui no litoral da Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. E acima da média aqui no sul, principalmente o Paraguai, norte da Argentina, Paraná, oeste e norte de Santa Catarina. Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai abaixo do normal. Quando a gente pega a chuva acumulada dos primeiros dez dias até o dia 8 de março, grande parte dessa região aqui, entre o Acre, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia e oeste de Pernambuco, abaixo do normal em Minas e Rio de Janeiro e Espírito Santo. E bem acima aqui na parte sul, avançando um pouquinho no Rio Grande do Sul, mas continua ruim na Argentina. De 4 de março, ou seja, a primeira quinzena de março, a chuva vai melhorando no nordeste, grande parte fica de normal acima, no centro-oeste pode atrapalhar um pouco a colheita da soja, melhorar no desenvolvimento da safrinha de milho, continua úmido no Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, São Paulo, Paraná, melhora aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e também melhora em Minas. Na Argentina não tem jeito, nada de marcha. Ali continua seco. Tem chuva? Tem, mas no volume não muito grande. Aqui o volume de 15 dias, de hoje até 13 de março. Boa chuva aqui no norte do país, do Amazonas até o litoral do Ceará. Grande parte do nordeste tem chuva, tirando aqui essa parte da Sealba e nordeste e norte de Abaia, que a chuva é pouca. Na parte oeste vai melhorando e na parte do litoral também. Volta a chover com mais intensidade em Minas, mantém a chuva boa em São Paulo, Rio, Mato Grosso do Sul, melhor em Mato Grosso, Tocantins, Goiás. No sul do Brasil também. E aí quando a gente olha a anomalia, que a gente tem uma ideia melhor. Tu vê que diminui a anomalia, fica não tão negativa em relação aos primeiros 10 dias, quando pega os 15. E aqui no norte fica acima do normal e acima do normal aqui, no centro do sul. Tu vê que até o Rio Grande do Sul tem uma melhora. Continua ruim para colheita e plantio no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraguai. E melhora a condição de chuva aqui em Minas Gerais, Goiás e avançando depois para o nordeste. Quando a gente pega a temperatura, até aqui na parte do Cone Sul, aqui nós temos o que? Na Argentina, chuvas abaixo do normal em grande parte da área de produção. A chuva fica melhor aqui na parte norte, Uruguai também e aqui no sul a gente já falou. No acumulado de 15 dias nós temos o que? Chuvas mais acentuadas no norte da Argentina, Paraguai e melhor em toda a região sul e melhor um pouco no Uruguai, mas não muito na zona de produção da Argentina, a parte nobre. Tanto que na anomalia, tanto os primeiros 10 e os últimos 10 dias, primeiros 10 dias abaixo do normal em toda a Argentina, tirando o extremo norte e o Paraguai. Quando chega de 4 a 3, ou seja, mês de março, continua abaixo do normal. Ele dá uma diminuída, mas continua abaixo do normal. Tem chuva, mas não é chuva assim geral, significativa. Na temperatura nós temos o que? Tanto de 27 a 8 abaixo do normal aqui no norte do Rio Grande do Sul até o Mato Grosso Sul e São Paulo e melhora um pouco aqui, fica assim um pouco mais abaixo. Essa mudança desse quadro aqui para aqui significa o que? Entrada de nuvens e provável ocorrência de chuva. Na Argentina, Uruguai, centro-sul e oeste do Rio Grande do Sul, sem mudança. Quente nessa primeira quinzena de março. Vai ter uma queda de temperatura, de vez em quando ele está dando uma queda de temperatura ali pelo dia 12, 13, entre 10 e 14. É provável que entre um frio mais forte. Mas como ainda está longe, a gente vai atualizando ou não essa perspectiva. Hoje tem a atualização do 46 dias da manhã, 46 dias no canal do Tempo Pitechar Ronaldo Coutinho. Também não deixe de se inscrever no Tempo e Dinheiro. Daqui a matéria, Ronaldo Coutinho. Tchau.